Fala pessoal, tudo bem? Vai fazer o concurso da ESA e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para o concurso da ESA. Olha aí na telinha. Como aprender matemática para a ESA 2020, parte 13. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? E primeiro recadinho. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Então, antes de começarmos a trocar uma ideia, a quebrar as questões, primeira parada. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E, claro, rumo aos 500 mil inscritos. Rumo aos 500k. Precisamos da sua ajuda. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. É muito simples. É só você clicar no botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Ativando o sininho, ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar o conteúdo para você. Zero trauma? Agora, de verdade, guerreiros e guerreiras do meu Brasil. Rumo a ESA. Caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Simbora. Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Vamos dar início. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Está aí a nossa primeira questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tudo lindo. E rumo a ESA 2020 e 2021. Vamos lá, pessoal. Primeira questão é de polinômios. Você que fica pedindo aí. Marcão, coloca uma questão. Não sei o quê. Então, está aí. Essa aí caiu na prova. Vamos lá. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Então, é uma equação do terceiro grau. Vamos utilizar aqui, pessoal, a relação de girar. Beleza? Vou colocar aqui mastigadinho para você. Vamos utilizar aqui uma relação de várias. A gente vai utilizar uma relação de girar. Eu sempre escrevo errado, mas acho que está certo agora. Girar. Vamos lá. Padrão de uma equação do terceiro grau. Está aqui. AX3 mais BX2 mais CX mais D igual a zero. Para encontrar o produto das raízes, você tem que memorizar uma formulazinha. Olha a formulazinha do produto das raízes. Vai ser menos D sobre A. Então, pessoal, é isso aí. Não tem muito o que se falar aqui. É memorizar a formulazinha e aplicar. Menos D sobre A. Qual é o valor do D? Olhando aqui na equação, qual é o termo independente? É o menos 10. Qual é o valor do A? Qual é o valor do A? O A vale 5. Aplicando a fórmula do produto das raízes, de uma forma muito tranquila, como ficaria no papel? Ficaria menos menos 10. É isso? Menos menos 10. Menos menos 10 vai dar quanto? Vai dar 10. Isso dividido por quanto? Por 5. Isso dividido por 5. Então, pessoal, 10 dividido por 5 vai dar o famoso 2. Então, olhando lá nas opções, sem mais delongas, qual é o gabarito? Letra E. De eu vou passar na prova da ESA. Beleza? Então, pessoal, é muito importante que nessa parte de polinômios você memorize, você olhe, melhor dizendo, a parte de teorema do resto. sempre cai uma questãozinha dessa, de teorema do resto. O famoso Briou Ruffini e as relações de girar. Então, essas três situações são importantes na parte de polinômio. Beleza? Então, anota aí. Teorema do resto, Briou Ruffini e relações de girar. Legal? Então, a gente sempre vai te orientando, sempre vai te dando aqui algumas dicas visando aí você ter um excelente resultado, sempre visando, né? Você tem aí um excelente resultado na sua prova. Então, a primeira questão foi para a conta. Passamos aí para a próxima questão, de determinante. Sempre cai uma dessa, de determinante. Quando ele coloca determinante, ele gosta muito de usar essa propriedade. Isso em vários concursos, não só no DAESA, em vários concursos. O determinante de M de ordem 3 por 3 é 240. A matriz K é definida como sendo K igual a 2M. O valor do determinante da matriz K aí, pessoal, não vou ficar aqui de quiri, quiri, corococó, não. Vou direto ao ponto. Você tem que memorizar uma propriedade determinante. Vamos lá. Coloca aí se você não sabe. Anota aí. Determinante de X vezes M Vou usar letra diferente, tá? Determinante de X vezes A, onde X é um número real qualquer, é igual a X elevado à ordem, método MPP, tá? A, X elevado à ordem, vezes o determinante de A. Então, anota isso aí que é importante. Determinante de X vezes A, onde X é um número real qualquer, é igual a X elevado à ordem, vezes o determinante de A. É essa propriedade que a gente vai anotar aqui, ó. A matriz K é definida como sendo K igual a 2M. Então, ele está perguntando para a gente o seguinte, ó. Em outras palavras, qual é o determinante de 2 vezes M? Aí, você vai seguir ali a fórmula. O X, né? É como se fosse o 2. Então, vai ficar 2 elevado à ordem. Qual é a ordem da matriz? 3. Isso vezes o determinante da matriz M. Aí, pessoal, tudo lindo. É só você substituir. Zero trauma. Determinante de 2M vai ser igual a 8, 2 ao cubo, 8, vezes o determinante de M. Qual é o determinante da matriz M? 240. Determinante da matriz K, que é a mesma coisa que 2M, vai ser igual a 240 vezes 8. Aí, tem que meter a mão. Engole o choro e vamos lá. Guerreiros e guerreiras no meu Brasil. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 4 vai dar 32. Vão 3. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Vai dar 1920. Gabarito. Letra delta. Lindo. E aí? Está tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo se você está gostando da nossa aula para a ESA. A provinha já está marcada para julho. Então, pessoal, tem tempo aí para a gente estudar, para a gente se preparar. Basta você acreditar no método MPP. Tornar o método MPP como parte da sua vida, fazendo aí um estudo diário. No final, a gente vai te dar uma orientação maneira. Lançamos aí o curso da ESA 2020, nosso curso específico. E temos a certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão, pessoal. É um probleminha de progressão aritmética. Olha aí. A sequência de números positivos é uma progressão aritmética cujo décimo termo é... Aí, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Sem perder tempo. O aluno tem que entender o seguinte, que para três termos consecutivos, o termo central o termo central é igual à média aritmética dos termos adjacentes. Então, propriedade da APA. Três termos consecutivos. Três termos consecutivos. O termo central, o cara que está no meio, é igual à média aritmética dos termos adjacentes, dos caras que estão ao seu lado. Então, já colocando isso no papel, sem trocar muita ideia, como ficaria? Ó, x mais 10. Ó, x mais 10 é o termo central. Fica x mais 10 é igual à média. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Então, vai ser x mais x ao quadrado sobre 2. Aí, pessoal, tudo lindo. O 2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Aí, vamos lá. 2x, ficaremos com 2x mais 20 é igual a x mais x ao quadrado. Para resolver a equação, vamos jogar todo mundo para o outro lado. Ficaremos ali com menos x ao quadrado. 2x menos x vai dar x e isso mais 20 igual a zero. Multiplicando agora todo mundo por menos 1 para ficar tudo lindo, ficaremos com x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Para aplicarmos o método MPP, vamos separar o B e o C. Quando chegarmos nessa forma, a equação dessa forma, com A igual a 1 e positivo, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o B e o C. Quanto vale o B? Menos 1 e quanto vale o C? Menos 20. Aí, pessoal, soma e produto neles. Soma e produto neles para encontrar as raízes. Beleza? Só que aqui a soma e o produto vai ser um pouco diferente. Sempre que o A for igual a 1 e positivo, a soma das raízes vai ser sempre o contrário do B. Então, se o B é menos 1, a soma é 1. Ah, Marcão, faço menos B sobre A. Legal. Beleza. Zero trauma. Está certo. Só estou te dando aqui uma outra visão. Legal? O produto. Menos 20. Por quê? O produto vai ser sempre igual ao C. Então, você faz de uma forma mais rápida. Vamos dizer assim. Lindo demais. Agora, dois números somados de 1 e multiplicados menos 20. Vai ser o 5 e o menos 4. Como ele fala que o número é positivo, então, a gente automaticamente já vai excluir o menos 4 da parada. Então, sabemos que o X é igual a quanto? A 5. Deixa eu sair dali. senão, vai cortar. Então, já sabemos que o X vale quanto? O X vale 5. Legal? Estou sozinho ou estamos juntos? Tenho certeza que você está pegando aí a mãe. Então, o X é igual a 5. Por quê? Por que o X é igual a 5? Porque ele fala que são números positivos. Então, se o X é igual a 5, eu já tenho ali a minha sequência. Ó, 5. O próximo vai ser 5 mais 10 que vai dar 15. O próximo vai ser 5 ao quadrado que é 25. Só que aí a gente já sabe que é uma PA. Então, a PA é constante. Então, o primeiro termo da minha PA é o 5 e a razão é quanto? 10. O primeiro termo é o 5 e sabemos que a razão vale quanto? 10. Se eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão, pô, eu tenho tudo, pessoal. Ele não está pedindo o décimo termo? Qual é a formulazinha do termo geral de uma PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 mais N menos 1 vezes R. Só que eu vou ensinar a você a deduzir qualquer termo de uma PA sem a fórmula do termo geral. Por quê? Segue uma lógica. Quem é o A2? É o A1 mais 1 razão. Quem é o A3? É o A1 mais 2 razões. Quem é o A4? É o A1 mais 3 razões. E assim sucessivamente. O aluno que é malandro ele já se ligou ali na lógica. então pergunta pergunta aos senhores vamos lá pergunta aos senhores quem seria o A10? Coloca aí no bate-papo para mim qual seria a formulazinha do A10? vou marcar moleza o A10 seria o A1 mais 9 razões vamos lá aplicando agora a formulazinha A10 opa é o inimigo agindo aqui na nossa aula sempre que tem um macete um bizu o inimigo vem A10 é igual a 1 mais 9 vezes a razão A10 vai ser igual a 5 mais 90 tudo lindo A10 igual a 95 olhando lá as opções gabarito letra bravo letra B de bola então pessoal o que é importante aqui é você saber a propriedade do termo central que todo termo central é a média aritmética dos termos adjacentes ou dos termos equidistantes que fica mais completo e saber a formulazinha do termo geral e a formulazinha da soma dos termos que também cai bastante em prova termo geral e a soma dos termos e aí pessoal chegou aquele momento da gente trocar uma ideia vocês estão gostando da nossa aula a aula está sendo importante para você essa aulinha está mudando a sua vida com a matemática você está anotando todos os macetes e o mais importante você acredita no método MPP você acha que o método MPP realmente vai mudar a história da sua vida Marquão como é que eu tenho como é que eu vou acreditar só você falando o Renato falando tem alguma prova real de que esse método realmente transforma a vida das pessoas cara temos temos uma prova real que está aqui até para a gente relaxar um pouquinho tirar esse estresse da aula que você fica estressado com matemática parece que é um peso na tua vida então para a gente relaxar um pouquinho Rapidex olha que depoimento bacana só que esses depoimentos nós recebemos aqui matemática para passar diariamente e olha que bacana pessoal o depoimento da Mara estou super feliz em novembro olha aqui depois de 20 anos parada comecei a estudar para um concurso da prefeitura de Santa Catarina nunca gostei de RNM tive a graça de conhecer o site matemática para passar me dediquei bastante nesses últimos três meses todos os dias fazendo as aulas gratuitas oferecidas no Youtube o método MPP mudou minha maneira de estudar RNM acertei 4 de 5 nunca poderei imaginar conseguir aprender aqui eu errei foi por falta de atenção olha o inimigo agindo aí tenho muito a agradecer aos professores Renato e Marcão por fazer parte dessa transformação na minha vida esse ano será de muito estudo e já tenho muitos mentores para juntos e já tenho meus mentores perdão para juntos trilhar essa caminhada Mara Marli Gonçalves então pessoal resumindo esse é o método MPP ela odiava RNM ela não gostava dessa disciplina ela já devia olhar o concurso olhar tem RNM tem matemática nem vou fazer esse concurso só que depois do contato com o método MPP cara tudo mudou ela passou a acreditar que é possível pessoal e isso pode acontecer para você no concurso da ESA você está desesperado de repente já ficou reprovado várias vezes nas provas anteriores mas pessoal devemos sempre aprender com os nossos erros né os nossos fracassos derrotas enfim o fracasso e a derrota eu vivo falando isso aqui não é o oposto do sucesso é mais uma etapa do sucesso por quê? você tem que ter né vamos dizer assim ser correto consigo mesmo você tem que entender os seus erros por que eu não fui aprovado por que eu não estudava diariamente eu saia eu estudava de forma errada eu só me dediquei a uma matéria que eu gostava mais aí você tem que ter verdade né anotar tudo que você fez de errado e corrigir esses erros né corrigir esses erros simples assim e estamos aqui para isso para potencializar os seus estudos e te dê fardado ano que vem beleza? tem mais uma questãozinha aqui vamos lá esse depoimento é para dar aquela quebrada aquela relaxada e agora vamos lá o inimigo tentando agir aqui mas está aí a nossa próxima questão é um probleminha de probabilidade não poderia faltar aqui na nossa aula então vamos lá para a gente fechar uma bandeja tem dez pastéis dois quais? três são de carne três de queijo e quatro de camarão se Fabiana retirar aleatoriamente sem reposição dois pastéis dessa bandeja a probabilidade dos dois serem de camarão é pessoal vamos lá quer uma dica para a probabilidade? troca a palavra a probabilidade por chance cara a hora que você fizer essa mudança a fórmula ela já vem automaticamente na sua mente vamos lá vamos treinar isso aí probabilidade ela vai retirar dois pastéis o primeiro tem que ser de camarão e o segundo também tem que ser de camarão legal? aí vamos lá a ideia é sempre essa como se fosse um de cada vez mesmo que ele fale alguma coisa que faça você pensar o contrário mas a ideia é sempre essa como se você fosse lá a primeira vez e depois a segunda então na primeira vez que você foi lá qual é a chance de você tirar um pastel de camarão? pô Marcão como eu tenho dez pastéis a chance que eu tenho de tirar um pastel de camarão seria quatro chances em dez eu tenho dez pastéis sabemos que quatro desses dez são de camarão então na primeira vez que eu for lá eu tenho quatro chances em dez possíveis pô legal Marcão gostei lindo legal captei a mensagem agora vamos lá você volta novamente na bandeja qual é a chance de você pegar outro pastel de camarão? pô agora eu não tenho mais quatro eu tenho quantos? três porque eu já tirei um na primeira vez então agora eu tenho três chances num total de nove fazendo agora a simplificação quatro por dez vou simplificar por dois pô pô quatro por dois vai dar dois e dez por dois vai dar cinco três por nove vou simplificar por três pô pô vai dar três perdão vai dar um olha o inimigo agendo vai dar um e aqui vai dar três fazendo aqui o produtinho dois vezes um vai dar dois cinco vezes três vai dar quinze tudo lindo gabarito letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha ah Marca eu não acredito esse aluno estava maravilhoso e eu tenho certeza que se você continuasse seria melhor ainda eu sei disso mas vamos lá pessoal vamos conversar chegou aquele momento da gente trocar uma ideia então falando da aula pessoal essa aulinha ela foi mega importante porque trabalhamos aqui assuntos que caem bastante na prova da ESA falamos de polinômio falamos de PA falamos de probabilidade e falamos de está faltando um assunto polinômios PA é isso probabilidade está faltando um qual outro que está faltando deixa eu ver aqui determinante e determinante então pessoal o que você vai fazer vai terminar a água você vai tomar uma aguinha vai no banheiro vai dar uma olhadinha no mundo vai descansar umas meia horinha e vai voltar para revisar essa aula e o assunto que você tem mais dificuldade é aquele assunto que você vai dar maior atenção pô Marcão caramba não entendi nada de probabilidade então você sabe que você tem que voltar na teoria não adianta você tentar pegar mais exercícios porque vai dar ruim você vai ficar errando então é a ideia de você voltar você tem que colocar em prática o R o que seria o R o que seria o R Marcão o que é R calma é o aluno agoniado é o R estudar revisar e exercitar acho que está errado exercitar já tem um deixa eu até ver aqui no exer exercitar será que é assim que se escreve? deixa eu até ver aqui para não me chamar de burro esqueci eu acho que está certo agora deixa eu ver aqui no meu telefone exercitar 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 está certo agora está certinho exercitar beleza escrevi certo vamos lá então pessoal está aqui é o R o método no TB tem como base o R estudar revisar e exercitar então o que seria estudar? é você olhar você já estudou aqui com a gente já olhou o vídeo já respondeu mesmo que internamente as questões tentou fazer aí algumas então você estudou quando terminar o vídeo você estudou próximo passo é revisar você vai fazer aquela revisão no vídeo refazer as questões e vai pontuar aonde você está encontrando maiores dificuldades é como eu falei caramba não estou conseguindo entender probabilidade determinante então aonde você marcou o asterisco é aonde você tem que realmente dar uma atenção maior você vai ter que revisar toda a matéria de determinante vai ter que estudar toda a matéria de probabilidade porque se você pular para a próxima etapa quer exercitar vai dar ruim porque você não está seguro você vai travar e vai desanimar então tem que ter aqui uma certa honestidade então aonde deu ruim você vai dar um passo atrás você vai voltar e vai olhar toda a teoria esse é o sistema do R você só vai exercitar aquele assunto que você está confiante que você realmente gabaritou que você realmente arrebentou aí com as questões então essa é a base do método MPP estudar revisar e exercitar e tudo isso pessoal e mais alguma coisa nós colocamos aqui para você é o nosso curso específico para a ESA 2020 e esse curso ele está com quatro bônus então quer um investimento para mudar a história da sua vida está aqui é o concurso da ESA maiores informações clica aqui embaixo no link do curso ou entre em contato com nós através do nosso WhatsApp que também está aqui embaixo você vai falar com o Júnior ou através das nossas redes sociais do Matemática para passar então é muito simples encontrar a gente então está com alguma dúvida quer ter mais informações entre em contato com a gente beleza tranquilidade é isso aí pessoal o curso está aí fresquinho a prova é em julho e esse curso vai fazer toda a diferença no final desse vídeo deixe um comentário né se você está se preparando para um outro concurso quer ter alguma informação deixa o contato aí deixa um comentário que isso é muito importante para a gente e para finalizar vamos à frase né ter problemas é inevitável agora ser derrotado por eles é opcional aí é com você eu estou te dando a solução sabemos que matemática é o que reprova 90% dos candidatos da ESA fizemos o curso para realmente acabar de uma vez com o drama com a matemática na prova da ESA aí eu repito para você ter problemas é inevitável ser derrotado por eles é opcional lá no curso está completinho tem cônicas tem geometria analítica geometria espacial está tudo separado por disciplina cara com certeza você vai gostar desse curso então é só clicar aqui ou entrar em contato com a gente beleza sabadão de carnaval seguimos firme olha a nossa programação hoje à noite faremos um aulão de raciocínio lógico domingão tem aulão praia e para matemática matemática voltada para concursos a matemática em exercícios e segunda-feira a gente continua maratonando e é o Netflix MPP no carnaval matemática o que pessoal pra passar valeu forte abraço